Fala comigo galera do YouTube, beleza galerinha? Sim, Henrique, nesse vídeo aqui de hoje, tá? Eu vou falar um pouco sobre definição de sucesso pra vocês, tá? Me fizeram uma pergunta aqui no Instagram que realmente me bambiou um pouquinho. Eu fiquei um pouco pensativo, eu fiquei meio que, caralho, como é que eu respondo essa pergunta? A pergunta foi o seguinte, com quantos anos você teve sucesso nos negócios? Olha só que interessante, tá? Antes de eu começar o vídeo, claro, não esquece de deixar aquele like, porque o like fortalece demais o canal. O like entrega o vídeo pra mais gente, faz as pessoas assistirem e como vocês, assim como eu, acham esse canal também muito importante pra nossa comunidade, deixa o likezinho. Outra coisa, quando você comenta aqui no vídeo, eu vejo os comentários e eu tenho mais ideias pra fazer novos vídeos, os novos conteúdos, pra gente sempre tá postando coisa nova aqui, pra vocês sempre verem coisa nova, coisa top, atualizada, tá? Gente, então, finalmente respondendo a pergunta, Eric, com quantos anos você teve um sucesso nos negócios? Gente, sucesso é uma coisa subjetiva. Ou seja, cada um enxerga de uma forma, depende da pessoa entender e compreender o que é o sucesso pra ela. Vou contar pra vocês o meu caso, tá? Quando eu comecei a vender suplementos, com 17 anos, eu tenho 27, com 17 pra 18 anos, eu abri uma lojinha, tá? Junto com um sócio, começamos a vender. Começamos a vender, ficamos um ano mais ou menos vendendo e nos primeiros seis meses o negócio ia de vento a pouco. Falei, caraca, é isso, é isso, pô, vamos ficar rico. E dos seis meses em diante, começou a dar errado, começou a aparecer muita burocracia, começou a... A gente ia atrasar os boletos, começou a dar merda, as vendas caíram, né? E em vez de procurar mais vendas, eu tentava resolver as pendências, né? E fechamos. A loja. Eu não diria quebramos, porque quebrar é você ficar sem dinheiro. Olha só que interessante. Eu acho que o cara quando quebra, ele, porra, ficou duro. Ele ficou duro, mas, cara, ele sabe o caminho, né, de continuar ali na pegada. Ele sabe o que ele tem que fazer pra recuperar aquela grana, ele sabe o que ele tem que fazer. Bom, quebrou, ficou duro. Ele, cara, começa a se agitar, ele muda a estratégia, ele vira o leme da empresa pra, porra, pra esse lado. Ele recomeça de uma outra forma, ele utiliza outros métodos, ele sacode a poeira, ele vai atrás. Um cara quebrado, que pá, 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 vai atrás e consegue se reerguer. Pô, quebrei, mas, beleza, me reergui um tempo depois. Quando você desiste, de fato, quando você joga a toalha, é o que eu chamo de fracassar. Eu vou dizer, cara, não, eu fracassei nesse negócio. Eu joguei a toalha, eu quebrei e joguei a toalha e desisti, fracassei. Então, quebrar é uma coisa subjetiva também, né? E aí, com 18 anos, eu fracassei na velha dos suplementos, eu desisti. E eu comecei a rodar no Uber, pá, 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 e fiquei ali com meus 23 anos, 22 pra 23. Uma casa caiu em cima do meu carro, já contei essa história aqui, eu acho. No YouTube, eu não sei se eu contei, depois vocês me avisam aí nos comentários, se eu contei ou não. Uma casa caiu em cima do meu carro, enfim, aí não deu mais pra rodar. E eu tinha feito alguns amigos, né, porque eu vendia suplemento. E durante esse tempo que eu não tava vendendo, eu indicava clientes pra eles. Então, eu criei uma relação boa com eles e quando eu voltei, esses mesmos amigos me forneciam produtos pra eu recomeçar. Eles me forneciam produtos e eu, pá, recomecei ali. E hoje, vocês estão vendo aí a caveira suplementos, né, escritório aqui, porra, tudo isso aqui. Longe de, porra, a Eric tá bem pra caralho, a Eric tá tirando o ano. Longe disso. Os problemas são os mesmos, só que em proporções diferentes. Cabe a mim ficar mais forte. Aí que entra o sucesso. Sucesso, gente, pra mim, é eu conseguir passar por um problema novo, inédito, grande, difícil, desafiador. Passei por esse problema, enfrentei, tirei a espada, corri pra dentro dele, resolvi o problema. Saí desse problema, boom, mais forte. Com uma casca. Essa casca aqui foi criada com vários e vários problemas. Isso é sucesso pra mim. Então, você aí, empreendedor que tá me ouvindo, existem pessoas que têm 10, 15 anos de empresa, 20 anos de empresa. E eles falam aqui no YouTube pra você, falam, né, que você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer... Beleza, eles sabem o caminho do sucesso. Eles já são pessoas de sucesso, né, eles... A batalha deles... Porra, imagina o que esses caras passaram pra eles terem 15 anos de mercado, 20 anos de loja, de marca, 30. Então, assim, cara, isso é sucesso. Eles já estão num patamar em que, realmente, eles são de sucesso. O meu sucesso, e eu acho essa forma de sucesso, assim, não certa, né, porque é uma forma errada de falar se é certo ou errado. Eu acho essa forma de ver o sucesso como você errar, aprender com o erro e retomar mais forte. São três pilares. Você errou, reconheceu que você errou, resolve, ajusta a rota e recomeça. Isso é sucesso, mas é muito sucesso. Porque na soma desses sucessinhos, daqui a 5, 10, 15 anos, você vai ter um gigante sucesso. Gigantesco. Tá? E, assim, você que tá começando, você que tá na pegada, você que tá indo aí atrás, correndo, galgando, você que tá tomando na cabeça, tomando na cabeça, mano... Erra, reconhece que foi você que errou. Porque tudo é responsabilidade tua. Tudo, tudo que acontece na tua empresa é responsabilidade tua. Ah, o fulano fez merda. Porque você não treinou o fulano o suficiente. Ah, não sei quem... Não, porque você não proporcionou isso, isso e isso pra ele. Tudo é seu erro. Então, reconheceu, cara, fui eu que errei. Mano, dei mole demais, não era pra eu ter feito isso. Pô, tá. Tá, beleza. O que eu posso fazer pra resolver essa parada? Pô, eu posso fazer isso, isso e isso. Que daqui a 6 meses isso tá resolvido. Beleza, aprendi. Aprendi. Errei. Pensando numa solução, descobri que eu posso resolver esse problema e daqui a 6 meses ele vai estar resolvido. E no sétimo mês você já sabe que aquilo ali é um erro. Você aprendeu com aquilo e você tá indo na direção certa. Isso é empreender, gente. É você diariamente ter vários caminhos pra seguir. Você com a experiência passada cada vez vai ficando... Digamos mais fácil. Não é que fica mais fácil os problemas, mas cada vez mais você se torna mais forte. Então o problema, apesar dele ser um problemão pro Eric que tinha 18 anos, hoje pro Eric de 27 é um minúsculo de um problema que eu sei resolver. Eu não resolvo num estalar de dedos, mas eu sei num estalar de dedos o jeito de resolver ele. Pegaram a visão? Isso é sucesso. Porque conforme isso se acumula ao passar das décadas, daqui a 10 anos você vai ser um cara totalmente pleno. Você vai ser um casca, você tem uma casca, cara, de um metro de grossura. Você já vai ter passado por várias poucas e boas e você sabe várias poucas e boas de resolver. Pegaram a visão? Então, gente, queria fazer uma observação aqui pra você. Você que é lojista, acompanha o canal, tá? Quer revender kit fogo no cachorro na sua loja com uma margem top, produto exclusivo que você vai ter na sua loja, emagrecimento tá em alta, tá? Me chama lá no Instagram, arroba Eric Caveira, no direct. Fala, Eric, vim do YouTube que você vai ter aí uma condição especial, tá? Vou analisar o seu perfil, sua loja. Não precisa ter loja física, pode ser sua loja virtual. Me chama lá no Eric Caveira, tá? Se você quiser revender fogo no cachorro, você vai ter quase mais de 200% de margem de marcar. Você vai vender um produto que não tem concorrência na internet e você vai conseguir se sobressair em quem não tá vendo esse vídeo. Fechou? Então não esquece de deixar o comentáriozão aí bolado, tá? Curtir do like, fortalecer o nosso canal. Tamo junto, só boras. Bau!